Aos 90 anos, Dona Lazinha, como é carinhosamente conhecida, já pintou muitos quadros. É um mais bonito que o outro. A técnica ela aprendeu com o filho caçula. Quando eu estava morando fora do Brasil, eu comecei a estudar as técnicas de pintura, de desenho e eu mesmo não aplicava. Aí eu resolvi aplicar com a minha mãe. Ensinando eu tinha mais prazer do que eu mesmo fazendo. Então eu dei continuidade nisso e ela adora fazer e eu me sinto muito satisfeito de estar fazendo isso. Mas a idosa que sempre gostou de usar a criatividade, há um ano mostra um novo talento, agora nas artes. O incentivo que veio do filho Fernando, hoje ajuda a amenizar as limitações da doença. Foi muito interessante de ver no início que ela, de cara, ela se identificou com as técnicas, com a pintura e tudo mais. E o mais interessante disso tudo é ver o desenvolvimento da percepção dela. Você falou da pintura, sua mãe tem Parkinson, né? Mas aí ela descobriu um amor pela pintura. Inclusive esse quadro que está atrás de vocês, foi a dona Lazinha que pintou? Sim, é um quadro que ela pintou? É o primeiro. E o que é o quadro, mãe? É a vista aqui. É a vista da casa de vocês aí em Paraibuna? Isso. Que coisa linda! E você gosta? É o sítio que tem aqui. Você gosta, Fernando, de pintar com a sua mãe? Ela gosta? Você vê ela feliz? Exato. Sim, sim. Eu comecei a trazer a pintura para a vida dela porque ela começou a ter dificuldade com tricô e crochê, que é uma coisa que ela gostava muito. Então, para ter uma atividade, eu comecei a introduzir a pintura. E como ela sempre trabalhou com costura, ela sempre teve contato com cores e padrões e tudo mais. Então, para ela foi muito gratificante, foi muito bom para ela. E ela adorou e se desenvolveu muito rapidamente nessa atividade de pintura. Fernando, você disse para mim que vocês chegaram, vocês da família chegaram a dispensar a cuidadora e vocês têm passado mais tempo com a mãe de vocês durante essa pandemia. Como é que tem sido essa relação? Vocês reforçaram os cuidados aí? Que tipos de cuidados vocês estão tomando? Então, Thalita, ela é do grupo de risco. Então, a gente está tomando o máximo cuidado com ela. Então, a gente está evitando visitas. As pessoas que chegam aqui da família, elas têm alguns procedimentos de tomar banho, de trocar de roupa, de estar sempre de máscara e com as mãos higienizadas. Então, isso é um cuidado que a gente tem e por ser da família, a gente cuida muito mais do que qualquer outra pessoa de fora. Então, essa é a ideia de a gente estar próximo dela, próximo e ir cuidando dela. E aí E aí E aí E aí